E a Polícia Civil de Piracicaba abriu um inquérito para investigar as causas de um incêndio de grandes proporções que destruiu uma oficina mecânica nesta madrugada no distrito de Santa Terezinha. Ao menos 11 carros que estavam no estabelecimento foram queimados. Agentes da Polícia Científica devem ir até o local agora à tarde para fazer uma perícia técnica. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.